E eu estava no bar Brahma, tomando umas cachaças, aí chegou o médico e falou assim para mim, a bebida é prejudicial à saúde, eu falei, foda-se. E ele falou, presta atenção na experiência, abriu a mala dele, tirou um pacote, tirou a mioca de dentro, quem anda com a mioca na mala, ele anda. Ele com água, enfiou a mioca na mala, ele tirou a mioca, ele pegou a mioca, enfiou no meu copo de cachaça, ele tirou a mioca, ele falou para mim, que conclusão que o senhor tira? Eu vou dizer, nos quatro voos dele, vou dizer assim, a conclusão que eu tiro é, quem bebe não tem lombriga. E no dia que eu venho fazer aniversário de casamento com a minha própria mulher, ela me ligou para mim e falou assim, meu amor, traga um peixe para a minha cozinha, para comemorar a nossa aniversária de 30 anos de casamento com a minha própria mulher. E ele falou, vamos comemorar a dezembro para o Bagrama e tomando todas. Aí eu peguei, eu ouvi o peixe, eu falei, eu vou esquecer essa porra, é uma cunha. Eu usei o raciocínio mental na minha cabeça e botei o peixe dentro das calças. dentro das minhas próprias calças. Tomei todas e falei, eu vou embora, é aniversário do peixe e eu preciso comer a minha mulher. Aí o bebo é foda, não sai dele, não tomando uma caralho, não me lembra, não chega. É meu aniversário e o peixe tem que comer a minha mulher. Aí eu saí do budum com o tempo da Bagrama e ela sonhou assim, quando eu vim, nem piando, era a banca, dava vontade de mijar, eu falei, não vou voltar lá. Não vou voltar lá. Me encostei na boca, não tinha ninguém vendo, aí abria assim, viu o zíper, saí, eu acabei do peixe. 50 anos de idade, nunca tinha visto seus olhinhos. O amigo meu nome é Mega-Seven, amigo bom de você, porque ele é praticamente uma mulher. E ele foi na concessionária e falou assim, eu quero um carro que não quebre as minhas unhas para abrir a porta, eu tenho dinheiro agora. E o dono da concessionária falou, tem um carro aqui que é para você, novidade. Eu falei, mas não tem massa nem e tal, não precisa, ele chega perto e fala, porta, porta. Entrou, o rapaz entrou do lado e falou, mas como fecha, desfecha, fecha. Amei esse carro, vamos dar uma volta, como que liga, cadê o chave? Não é só dizer partida, partida. Sente, é tudo. Tem música, não estou vendo o rádio, você gosta de quê? Agora você caiu tão veloso, começou no rádio. Dói, muito difícil, velhinho, amigo, levou. E saiu. Tocada, Elvis, começou. Love me to do... Na primeira esquina, vem um cara com a garrafa de cachaça lá do braço, barbou por fazer, barbou, assim, se joga em cima do carro, cai no capô. Minha amiga disse, Para o puto, fique o tema do cincetônio, aquele será? Começou no rádio. Companheiros, companheiros. A aerolunda estava chegando no Brasil, de uma dessas quantas viagens que ele faz. Quando o pé entrou no espaço aéreo, o piloto... Atenção, senhores passageiros, entramos agora no espaço aéreo brasileiro. Sobrevamos a Amazônia, estamos a 25 mil pés. E na cabine se ouviu. Pueira Marifa. Eu sempre chumei que o Brasil era grande. Mas nunca pensei que fosse tão alto. Eu não gosto deste país porque desde quando vou para casa só me fude. Este é a viagem de vinda. Eu estava na porra do avião. Quando o motorista pega aquele rádio e começa a dizer assim... Atenção, senhores passageiros, decolumas de Lisboa com destino ao Rio de Janeiro. Nossa previsão de... Desculpa, desculpa, eu bati sem querer o cotovelo na bandeja e derrubi a xícara de café quente. Senhora, imagina como ficou a frente da minha calça. E tu não imaginas, filho do baboso, como ficou a traseira das minhas. E tu não imaginas, filho do baboso, como ficou a traseira das minhas. E aí eu vou agora, é inteira. Tchau.